O que é o que é o que é o Brasil? 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 O Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? Cara, eu acho que assim, para que a música fosse mais valorizada no Brasil, como eu costumo dizer, acho que o buraco é muito mais embaixo. Acho que a gente, o problema, o cerne da questão, não só dessa, onde várias outras, está na educação. Eu acho que tendo uma educação com uma qualidade mais alta, se o governo se preocupasse com isso, nós teríamos cidadãos mais cultos, com, como eu posso dizer, com as necessidades básicas mais facilmente resolvidas, podendo se preocupar com, de repente, coisas que são muito importantes, mas que, para quem está numa situação como a nossa, enquanto país, acaba sendo, assim, supérfluo, né? Como, por exemplo, arte, esportes, né? São elementos da vida do cidadão que ajudam a formar ali o que seria um, vamos colocar assim, né? Um ser humano completo e que, para a gente, acaba sendo supérfluo, acaba sendo assim... Bom, isso aí deixa de lado porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa ter o básico que ainda não está resolvido. Então, quando isso acontecer, se acontecer, a gente dá uma olhadinha nessas outras coisas. Então, eu acho assim, com a educação, e elevar o nível cultural do brasileiro, e elevar o nível de exigência quanto à música, acho que a criagem feita pelo próprio público consumidor, do que é comprado, do que é ouvido, seria uma criagem, digamos assim, feita com mais pertinência, com mais cautela, e até por conta de que seria feita com pessoas mais capacitadas intelectualmente falando, com mais referências. Então, eu acho que a questão primordial aí está na educação, essa é a parte, digamos assim, social. Com relação a nós, músicos, o que a gente pode fazer, cara, é continuar batalhando, continuar produzindo material que a gente considere de qualidade, divulgando isso, né? Tentando fazer com que esses trabalhos, que de repente não são, não estão na grande mídia, que é quem dita o que o povo vai consumir, cheguem por outros meios as pessoas, né? A gente, cada um trabalhando no seu microcosmo, isso, a gente pode ajudar. Eu acho que há como somar, né? Melhorar um pouco isso aí. Só que, para ter um efeito, digamos assim, mais abrangente, acho que a coisa teria que ser a partir da educação, do posicionamento, assim, realmente do governo, dos gestores do país mesmo. Assim, eu acho que é uma coisa bem complexa e que, não sei nem se eu teria como... Acho que eu não seria capaz de resolver isso, né? Estou jogando a ideia aqui porque é como eu vejo, né? Não estou falando aqui como uma pessoa que teria solução para o problema, não. Mas eu tenho certeza que seria um grande passo, um grande começo, se a gente desse um upgrade grande aí na educação do povo, de maneira geral. Eu acho que tem que ficar claro o que é causa, o que é consequência, né? Reconhecimento é consequência. Você não tem ele sem um trabalho de qualidade, você não tem ele sem um certo esforço, sem você. Isso demanda uma energia, isso demanda um tempo de maturação de qualquer projeto que você inicie, né? Você pinta uma ideia, essa ideia vira um projeto, esse projeto começa a ser realizado, isso amadurece. E você tem, ou não, reconhecimento por aquilo que você está fazendo. Então tem que tomar muito cuidado para ter claro em você o que é causa e o que é consequência, né? A causa não é o reconhecimento, o reconhecimento é consequência, né? A causa é o que? É fazer algo bacana, é fazer algo legal, é fazer algo diferente, é viver de música, é estar envolvido com algo que você tem um puta tesão de fazer. Sei lá, cada um tem suas causas, mas tem que deixar isso claro, isso tem que ficar claro para você. Senão você acaba, como é que eu posso dizer, o meio acaba sendo o fim, né? Nesse caso, eu não acho muito nobre... Quem sou eu para falar uma coisa, estou falando pessoalmente. Eu não acho muito nobre que o fim seja esse, né? Eu acho que a música, ela vai além disso. Ela é uma forma de expressão, né? A expressão artística, ela vai muito além de você, de repente, ter um grande reconhecimento. Não que isso seja uma coisa ruim. Acho que todos nós queremos ser reconhecidos, faz parte. Acho que é o mínimo que a gente pode querer por um trabalho de qualidade. O problema é que tem muita gente que não desenvolveu trabalho nenhum, mal começou, ou não tem um trabalho de qualidade. E, digamos assim, quer reconhecimento, às vezes, utilizando até de estratégias e caminhos que eu não consideraria corretos para ter esse reconhecimento que, muitas vezes, nem verdadeiro não é. Hoje em dia, a internet e as redes sociais estão cheios de espaços nos quais qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa sobre qualquer projeto. Então, a gente tem que ter bom senso, né? Para nós mesmos podermos julgar isso. Eu acho muito importante o reconhecimento. Eu quero ser reconhecido em tudo que eu faço, é óbvio. Não estou sendo hipócrita aqui. Mas, digamos que eu já fico muito feliz quando eu faço uma coisa legal e eu ouço aquilo. Pode ninguém ter escutado. Eu falo, pô, isso ficou legal. Ou essa ideia é boa. Eu acredito nisso aqui, né? Não estou dizendo que é o suficiente, não estou dizendo que eu paro por aí. Eu estou dizendo que o que eu quero dizer, não sei se ficou claro, é só que... Eu acho que isso é o mais importante, é você ter comprometimento, ter verdade naquilo que você está fazendo. E aí, dentro disso, eu acredito sim que o reconhecimento aparece, independente de em que nível, né? Não necessariamente você vai virar um grande astro da guitarra mundial, mas é um caminho que precisa ser percorrido. Senão, não tem como ter reconhecimento sem você ter uma estrada, sem você ter uma dedicação, uma história na música. No nosso caso específico, no instrumento, né? Faz parte. Então, cada dia é um dia diferente, no qual você tem a oportunidade de alistar e ver mais um pedacinho da tua história. Mais um pouquinho do que você é como músico, como pessoa. Essas duas coisas têm que andar juntas. Eu acho que é meio por aí. Meio papo de doido, mas é o que eu penso. Valeu, galera. Valeu, galera. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.